Oi pessoal, estou com as netinhas aqui hoje, as três netinhas estão aqui brincando, fazendo massinha, né? Um dia de domingo com a vovó, vou estar virando aqui para mostrar para vocês as três netas, só um minutinho. Gente, a casa está cheia de gente hoje, mas está aqui Maria Júlia, Maria Júlia, oi? Dá um oi pessoal do canal da vovó, oi? Você está brincando? De que? De massinha, o que você está fazendo? O que meu amor? Está fazendo bichinho? É, mostra para o pessoal como que faz. Que lindo, vovó! Gente, tem muita gente aqui, viu? Conversando ao mesmo tempo. Vou mostrar a Valentina, Maria Luísa, olha aqui. E mais uma massa amarela. Olha isso, Maria Luísa, olha aqui. Dá um oi pessoal do canal da vovó. O que vocês estão fazendo? Olha aqui. A Valentina, a Maria Luísa, a Mãe Luísa, a Mãe Luísa, não deixa ninguém pegar a massinha de mamarela. Não deixa. E aí, Valentina, o que você está fazendo? A gente está fazendo sanduíche. Sanduíche? No micro-ondas. Ah, no micro-ondas, gente. Olha o micro-ondas da Valentina. Olha! Que lindo! É a caixinha de umicórnio. Ele tem todo o caderno por aí. É? Vira aqui para a câmera e mostra para o pessoal. Eu fiz ele de caixa. Ah, você fez ele de caixa? Que lindo! Mostra aí para o pessoal como é que você fez. Ah! Isso, então, é seu micro-ondas. Ficou muito lindo. E você, Maria Luísa, o que você está fazendo? Estou fazendo sanduíche. Ah, você está fazendo sanduíche? Estou fazendo sanduíche. Esse sanduíche é para a Valentina. Ah! Não, para... O que é? É para a bebê. É para a bebê de umicórnio. Ah, para o unicórnio. Ah, para o unicórnio também? Que lindo! Ele está com muita fome. Nossa! O bebê e o unicórnio estão com muita fome. Tadinho! O mosquito ficou o unicórnio do que ele tinha, não foi? E o meu braço esporte. Aí o unicórnio... Seu braço... Aí o unicórnio chorou. Nossa, gente! Está vendo? O unicórnio chorou até... A pé saiu, a voz veio. Tadinho! Então, dá um tchau para o pessoal do canal da vovó. Não, não, não. É tchau, tchau. Olha aqui, a gente esqueceu do... Ah, gente, a Valentina esqueceu. O que é? O unicórnio. Aqui tem uma parte de amarela vermelha. Ah, então mostra o pessoal. Mas a gente está tomando um suco. Ah, está tomando um suquinho? Nossa, que delícia! Então dá um tchau agora. Tchau! Fiquem com Deus! 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 Obrigado.